Chama a Joyce Patrita, chama a Briga Patrita Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua boca Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua boca Não se apega no meu peruque, eu não me apego na tua boca Ela tá pedindo pra fuder com ela, ela quer que botar o pau na xe Para na frente, faz a posição, que é só botadão, botadão DJ Gui Marques, conta que tá só botadão, botadão Botadão, 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 botadão